E aí rapaziada do IP3 e meio, mais um vídeo de lado aí pra conta Dessa vez combina a terceira etapa do circuito mundial Lá na Indonésia, em Bali, mais especificamente em Keramas Uma direita absurda que rola altos tubos, altas manobras E nesse vídeo aqui eu vou dar umas previsões que eu acho que pode mandar bem Que eu acho que não vai mandar tão bem assim E é isso, fica ligado que depois da vinheta vem muita informação Vamos que vamos Bom galera, mas deixa eu começar a falar da etapa em si Eu gostaria de agradecer pela repercussão do último vídeo no canal Do circuito mundial Lá de Bells Beach, que teve a interferência do Ítalo A bateria polêmica do Medina com o John John Queria agradecer porque a repercussão foi absurda Foi o recorde de visualização aqui no canal 3.500 likes 3.500 visualizações 250 likes Mais de 80 comentários De verdade eu fiquei muito feliz Principalmente pros comentários da galera falando Pô, excelente análise Concordei muito com tudo que você falou Ganhou mais um inscrito Ganhei até salve o John Pessoa E eu fico de verdade muito feliz com isso Agradecer o apoio de todo mundo aí Então já vou me apresentar aqui Pra quem não me conhece Que foram mais de 100 inscritos com esse vídeo Meu nome é Pedro E eu tenho esse canal aqui que eu falo um pouquinho de surf A respeito das etapas Faço vlogs e pretendo trazer novos quadros Então se você chegou aqui agora Dá um confronto pra ver se você tá inscrito E se você curtiu o último vídeo Tá curtindo o conteúdo que eu tô fazendo aqui Não esquece de deixar o like Porque ajuda bastante Valeu? Agora vamos pra etapa em si Bom, vou começar falando um pouquinho Da onda do campeonato Que é uma direita animal Que rola o tubo no início Depois rola umas sessões de manobras E uma junção bem rasa Uma finalização que vocês costumam valorizar bastante A manobra final ali Quando tá bem rasa Se o mar tiver maior Eu acho que as regras podem levar vantagem Principalmente por causa do tubo Da primeira sessão Que quando fica grande é bem difícil O tubo é logo no drop Então a gente tem que descer na hora certa Colocar no time perfeito Da onda E acho que de backside É mais complicado Então acho que os grupos Podem passar o perrengue Se tiver muito grande Em compensação Se tiver pequeno Acho que já fica Disputa mais igual pra igual O Ítalo Feira Foi campeão ano passado Sufando muito bem Nas condições ali Intermediárias pra pequeno Variando muitas manobras Dando altos aéreos E tudo mais Então acho que se o mar ficar De médio pra pequeno As disputas ficam mais iguais Mas se ficar maior Acho que a galera Que se for de frontside No caso os regulares Tem mais chance Se tá bem nesse evento E quem eu vou apostar Quem eu acho que tem Bastante chance De levar esse evento Minha aposta número 1 É o brasileiro Felipe Toledo Que manda aéreo pra caramba E lá em Queramas Isso costuma ser bem recompensado O John John já tirou um 10 Lá em 2003 É absurdo O Aleupo gigante O Ítalo já fez 10 Também de backside Então quando não tem tubo O aéreo é uma carta na manga De todo mundo lá em Queramas E por o Felipe ser um excelente Aéreo realista A gente sofar muito bem De frontside Eu acho que Ele é o cara que pode chegar Junto nesse evento Minha principal aposta Na verdade Se fosse pra escolher um Que eu acho que vai ganhar um evento Felipe Toledo Aí é claro Também tem o Ítalo Ferreira Que o surfa muito forte de backside Muito rápido sempre Acho que se não tiver tubo O Ítalo cresce muito mais Pode mandar aquelas manobras Que ele me mandou no passado A jabetada Os high score Dando aéreo e completando com manobras Tem o Gabriel Medina Que também não tem um histórico muito bom lá Mas é um surfista muito completo Sempre chega junto O John John Que como eu falei Já tirou 10 lá Também dá autos aéreos Outro cara que eu acho Que pode mandar bem É o Havaianos Seth Muniz Que pô Sufa backdoor Desde que nasceu E se tiver grande Pode pegar os tubos Se tiver pequeno Ele também manda autos aéreos A Piscina do Texas Deu um aéreo absurdo Lá também já deu Um Houston Beach De backside animal Enfim De aéreos de tubos O cara entende bastante Acho que é uma onda Que combina com o surf dele E apesar de ele estar no Taerá Eu vou colocar ele No time do meu fã Se for dar essa arriscada Porque pô Tem Ítalo Ferreira John John Gabriel Medina Acho que todo mundo Vai colocar esses caras Eu vou arriscar o Seth Muniz Que acho que pô Que a gente vai colocar Não sei se ele vai mandar bem Mas é uma aposta minha Em particular Boto fé nesse moleque Acho que vai ser o Rook of the Year E é isso Vamos pro Taerê B Foi aí da parte de cima Da tabela Agora eu vou falar um pouquinho Do meio Acho que o Michel Borez É uma excelente escolha Nos dois eventos Que ele correu lá Ele ficou em segundo lugar Em 2013 Contra o Joe Parkinson Ano passado Contra o Heitor do Ferreira Ele tudo bem de frontside Tem um surf de borda Absurdo Jogando bastante água Então acho que lá Na Enquerante Pode ser muito bem recompensado Isso Como já foi duas vezes Então acho que ele É uma excelente escolha Se o Marte tiver menor Eu acho que o Michael Rodrigues Tem bastante chance Porque é um cara Que manda muito aéreo também Tem um excelente repertório Nas manobras radicais O surf progressivo Então acho que se ele extrapolar E conseguir completar as manobras Vai ser muito bem recompensado Aí também tem o Peterson Crisanto Que surfa muito bem de borda Acho que se ele é grande Apesar de ser regula Não bota tanta fé nele assim No estúdio Mas se for de manobra Eu acho que é uma boa escolha Também vou falar do Michael Wright Que ano passado foi muito bem Fez semifinal E apesar de ser o queridinho Da WSL Tem um repertório diário Também muito bom Surf progressivo em dia E também sabe entubar Então acho que é uma boa escolha Outro cara também Começou o ano muito mal Tinha muita expectativa Lá nesse do ano Para título mundial Mas estava muito mal Perdeu de cara lá na Gold Perdeu de cara em Bels Está fazendo baterias péssimas É o Julian Wilson Mas eu acho que Eu vi o que eu estou vendo No free surf Ele está se dedicando Bastante lá nos treinos Já foi para Akeramas Há bastante tempo Está surfando lá Aquela onda direto Não dá para negar Não dá para negar que o cara É um monstro Ele surfa muito Tanto de tubo Quanto de aéreo Bem completo Então acho que pode ser Uma etapa Que ele possa ressurgir Apesar de eu não estar Torcendo para isso É uma boa aposta Também pelo surf Incrível que ele faz Naquelas condições E aí claro Também não sabe Se tiver tubo Dois caras que eu acho Que podem mandar bem Jeremy Flores E Kelly Slater Não dá para negar Que os dois de tubo Demais Kelly já foi sete vezes Campeão no Pipe Masters O Jeremy Flores Já foi duas E de tubo para a direita Os dois treinem bastante Então principalmente Se o mar estiver grande Acho que são duas apostas Que podem ser boas Para a galera Que está querendo arriscar mais Buscando essa previsão De mar grande Não sei se mar vai estar Grande assim Se vai ter tanto tubo Mas é um risco Mas eu acho que pode ser Muito bem recompensado Para finalizar agora O Tires C Um cara que eu vou colocar certeza Que ainda gostar muito do surf Entuba bem E manda uns aéreos também É o Sebastian Zitz Casca grossa lá do Raoy Também Surfar muito no backdoor É bom para a direita Tem um repertório bem bom Clube sendo A gente manda rasgada Manda tudo Então você acha que se ele Se contrair nas competições Que é o principal problema dele Na minha opinião Ele pode mandar bem E por eu ser muito fã dele Gostar muito do surf dele Vou colocar no meu time Acho que é uma excelente aposta Também acho que o Ricardo Christ Nelson Holandês Surfar muito bem de frontside Surf bom de borda Não tem tantos aéreos na manga Também não sei se ele é tão bom Assim tudo Mas acho que Pelo fato dele se for de frontside Isso ali vai mandar muito Para novas de borda Pode ser uma boa aposta Assim Não descarto ele Finalizar Deixa eu separar De um cara que esquece quem é agora Uma excelente aposta Não sei se ele vai correr Esse evento Mas ele se faz demais Para a direita Assim Turbo não é uma especialidade dele Mas a compreensão Aéreo E surf de borda Surf de linha De frontside É absurdo É o Grifo Colapinto Se ele for voltar E tiver condições Do joelho dele Já estiver recuperado Ele pode destruir esse evento Realmente bota bastante ferro No surf dele Parece um pouco Com o Sef Muniz Então Daí mesmo assino Que eu desenvolvi lá no início Eu desenvolvo agora Surfar bem de frontside Mandar altos aéreos E sair treinando os tubos Então acho que pode mandar bem Lá em Queeramos Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem ligados Esse campeonato começa domingo agora Dia 12 no Brasil E dia 13 lá em Bale Espero que dê altas ondas Eu gosto muito desse evento Acho que é um evento Que incorpora tudo Desde as manobras Até os tubos Os aéreos E tudo mais Eu acho que é um evento Assim irado Vamos torcer pra que dê altas E é isso Se você gostou do vídeo Comenta aqui embaixo Deixa o like Se inscreve no canal E é isso galera Tamo junto Salário novo aí Godinho também ajudou Na produção aí Na questão da câmera E tudo mais Algumas mudanças Mas é isso Tamo junto galera Espero que vocês tenham curtido É nóis Tchau